Uma mãe, gente! Na verdade, uma mãe resolveu empreender e vender laços com traços regionais e exclusivos. E vale a pena você se ligar agora. A Carol tem 21 anos e é mãe da Jade Sofia. Junto da maternidade, um talento também foi surgindo, o artesanato. Ela produz laços para crianças. Os modelos são bem regionais. Olha só! Primeiramente, uniu minha cultura com algo que eu gosto muito. Gosto muito de palha, esses tons terrosos, esses tons mais neutros. E, além de lembrar disso, eu precisava da renda, como eu falei, da renda extra. E ainda poderia ficar com minha filha, com minha bebê. E aí, por isso, eu apostei nesses laços, porque eles representam, além de representar o Piauí, representar a gente, a nossa cultura, ainda combina com qualquer coisa. Esses tons terrosos, juta, combina em qualquer ocasião e é atemporal. A Cactinho começou um pouco antes da pandemia. A empresa virtual da Carol carrega esse nome para mostrar a regionalidade dos produtos. As cores dos laços ficam entre nude e os terrosos, que, inclusive, estão super em alta. Também, mas mesmo, não só por conta disso, mas por conta de representar também isso do Piauí, essa cor do barro, que é essas cores argilosas, cor da palha. Por conta disso também, uniu os dois. E tudo é produzido, olha, com muito amor. E fica lindo no cabelo. Aqui no terraço de casa, a Carol faz a sua produção com muito cuidado, observando cada produto para finalizar nesses lindos laços. E isso tudo tem um sonho. E ela vai contar para a gente. Ah, o meu sonho é a gente ter uma loja presencial, um próprio ateliê, para conseguir fazer as coisas mais, assim, com calma, dedicar melhor os laços e fazerem mais perfeitos cada vez mais para agradar os clientes, que é isso que mais importa.